A Rússia avisa que a Suécia e a Finlândia podem tornar-se num espaço de confronto se aderirem à NATO. Já o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros afirma que a Ucrânia não tem outra opção senão a de ganhar a guerra. Pode haver países que tenham medo da Rússia, mas a Ucrânia não é um deles. A garantia é do ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, convicto de que mais tarde ou mais cedo o povo da Ucrânia sairá vencedor. Não temos outra opção senão a de ganhar. Está em causa a existência da Ucrânia e da identidade ucraniana. E, por isso, não nos vamos render em circunstância alguma. O entendimento entre Moscovo e Kiev parece estar longe de ser alcançado, o que não surpreende Dmitry Kuleba. O ministro considera que cada ofensiva lançada à Ucrânia é um claro sinal de que a Rússia prefere o uso da força ao da palavra. Se querem conversar, não devem lançar uma ofensiva no Donbass, com milhares de pessoas e artilharia pesada. Se preferem negociações à guerra, então não devem cercar nem bombardear a região de Azovstal. Se querem diálogo, não atinjam as cidades ucranianas em todo o país com mísseis de cruzeiro. À semelhança do que Zelensky já tinha anteriormente mencionado, Kuleba afirmou que há países aliados que ajudam mais do que outros, sublinhando que o papel do Reino Unido, Estados Unidos, Polónia e Turquia tem sido crucial neste momento difícil para a Ucrânia. A adesão à NATO é uma carta que para já está fora do baralho dos ucranianos, mas que está em cima da mesa dos finlandeses e dos suecos. Vários membros da Aliança Atlântica têm manifestado apoio à adesão dos dois países bálticos, mas Moscovo não se poupa em ameaças. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse esta quarta-feira que se a Finlândia e a Suécia aderirem à NATO, vão transformar-se em espaços de confronto com todas as consequências que isso possa implicar.